Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O tema de hoje é extremamente importante e muito interessante. Eu falo sempre que a mente do homem é brilhante. Então, quando a gente acha que está bom, sempre dá para melhorar. E foi isso que o pessoal fez com a coenzima Q10. Por isso que é a coenzima Q10, esse vídeo, falar que é a coenzima Q10 inteligente. Ou uma super coenzima Q10, como vocês acharem melhor. Por quê? Eles pegaram a coenzima Q10 e melhoraram a biodisponibilidade da coenzima Q10. Eu vou explicar para vocês certinho nesse vídeo os benefícios da coenzima Q10. E você vai ver que você não vai falar assim, nossa, eu vou querer experimentar. E quando você experimentar a coenzima Q10, você vai falar assim, nossa, por que eu não descobri isso antes? Então, o que era bom, eu falo, porque a coenzima Q10 é lipossolúvel. Então, quando a gente usa a coenzima Q10, normalmente a dose recomendada é 100 miligramas. Você usa sempre com o estômago cheio. Então, é um comprimido com o estômago cheio para ter absorção. Aí o pessoal pegou e falou assim, não, eu vou transformar essa coenzima Q10 em hidrossolúvel. Que ela não precisa, não dependa de estar ou não com o estômago cheio. Então, não precisa estar com o estômago cheio, tanto faz. Mas, você vai pegar essa coenzima Q10 e você vai usar em gotas. Olha só a sacada disso aí. Cada gota tem 10 miligramas. Se você usar 10 gotas, você usa 100 miligramas. Só que tem 500% a mais de biodisponibilidade, de absorção do que a coenzima Q10 que a gente usa. Ou seja, para facilitar o nosso entendimento. Você usa 10 gotas 100 miligramas dessa super coenzima Q10, equivale a 5 vezes os 100 miligramas que você usa com o estômago cheio. Porque ela vai ser absorvida 5 vezes mais, 500% a mais de biodisponibilidade. Ou seja, você pode usar menos gotas ou, se você precisar, você também pode usar mais gotas. Olha a facilidade que a gota permite. Você pode colocar as gotas diretamente embaixo da sua língua, que melhora mais a absorção. Ou você pode colocar as gotas também diluídas num copo de água. Ou seja, você vai ter todos os benefícios da coenzima Q10 numa potência maior. Então, você que está assistindo o vídeo agora, já fiz vários vídeos sobre coenzima Q10, sou apaixonado pela coenzima Q10. E eu vou explicar para vocês os benefícios da coenzima Q10, só para você entender a importância de existir essa super coenzima Q10, essa coenzima Q10 inteligente, com uma alta biodisponibilidade. Pessoal, existe dentro de nós, da nossa célula, a mitocôndria. A mitocôndria é uma organela, é uma fábrica de energia, onde tudo acontece. Quanto mais a sua mitocôndria produz energia, mais pique você tem, mais energia você tem, tanto física como cerebral. Só para vocês terem uma noção, a maior quantidade de mitocôndria que gera energia está presente aonde? No nosso cérebro, no nosso coração, que não pode parar de trabalhar. Já imaginou o nosso coração ficar cansado, parar de trabalhar? Então, é onde tem mais mitocôndria, porque é onde precisa de mais energia. No músculo esquelético, no nosso músculo, para a gente conseguir se movimentar. Ou seja, a mitocôndria é onde tudo acontece, onde gera o ATP. A coenzima Q10 faz parte do processo de produção de energia. Quando a gente vai envelhecendo, o nosso corpo que produz coenzima Q10, vai perdendo a habilidade de produzir coenzima Q10. A coenzima Q10 que está presente nos alimentos, a gente já começa a digerir menos alimentos que tem coenzima Q10. Não na quantidade suficiente. Está presente em carnes, alguns grãos, está presente nas castanhas. Só que você já não consegue comer a grande quantidade que você comia antes. Ou se você come, você também perdeu a habilidade de absorver de uma maneira adequada. E uma outra coisa que acontece no nosso dia a dia, é que nosso corpo, ele é o mesmo corpo de uma pessoa de 200 anos atrás. Não mudou, mas o estímulo do dia a dia hoje, a gente precisa de uma complementação, de um empurrão a mais. Então, por isso que é importante a suplementação de coenzima Q10. Assim como eu falo do magnésio. Magnésio, pessoal, nosso solo é pobre, magnésio, precisa suplementar magnésio. Coenzima Q10, para os dias atuais, não tem como a gente também não suplementar. Todos nós que trabalhamos nosso dia a dia, principalmente fechados, trabalha muito com a cabeça. Ou você que faz atividade física, também você vai precisar de suplementação de coenzima Q10. Porque o estímulo hoje, mental e tanto físico também, exige muito uma suplementação, um plus a mais para nós. Então, a coenzima Q10, ela é boa para a memória, para a fadiga cerebral. Ela é boa para evitar doenças neurodegenerativas, como Parkinson, Alzheimer. Ela melhora o nosso desempenho no esporte, ela melhora a nossa contração cardíaca. Nosso músculo cardíaco funciona melhor. Ela aumenta a fertilidade. Então, o homem, se você está com dificuldade de gerar, de engravidar a sua esposa, você tem que entender que a cauda do espermatozoide está cheinha de mitocôndria, porque ela tem que encontrar com o óvulo. Então, às vezes, a deficiência de coenzima Q10 está fazendo o seu espermatozoide não chegar no óvulo adequadamente. Então, ele também é usado para isso. Na verdade, pessoal, se você quiser ter boa saúde, tudo que você pensa em energia, pele boa, cabelo bom, tudo está relacionado à produção de energia, tudo. Então, a coenzima Q10, foi como eu falei, é essencial para a nossa saúde. Aí vem uma pessoa, eu falo, o ser humano é uma coisa maravilhosa, e consegue desenvolver uma coenzima Q10 de altíssima biodisponibilidade. Então, eu queria passar isso para vocês, porque se você não faz uso de coenzima Q10, você pode começar a fazer o uso agora, porque é importante, você vai notar a importância para a sua saúde. Da maneira que eu expliquei para vocês. Cada gota tem 10 miligramas. Começa com 10 gotinhas pela manhã, independente se você está ou não com o estômago cheio, porque essa coenzima Q10 tem uma maior biodisponibilidade, foi o que eu falei para vocês, 5 vezes mais potente, 500% a mais de biodisponibilidade, e vai te ajudar muito a iniciar um bom dia, a melhorar a sua performance no seu dia a dia, seja na atividade física ou seja na parte cerebral. Se você notar que você precisa de um empurrãozinho a mais, você pode aumentar a sua dose. Essa é a vantagem. Ah, eu vou usar duas gotas a mais, vou ver o que acontece. Ah, eu vou diminuir um pouquinho para ver o que acontece. Eu vou repetir 5, 10 gotinhas na parte da tarde para aumentar a minha energia na parte da tarde. Então, quando a gente mexe com gotas, que pode ser sublingual, como eu falei para vocês, ou diluído na água, facilita muito a sua dose. Você consegue personalizar a sua dose. Às vezes, para uma pessoa é bom 5 gotas, para outras necessita de 12, 13, 14 gotas. Aí você vai sentindo a sua necessidade. Isso é muito legal. E eu fico muito feliz da medicina estar evoluindo. As coisas vão evoluindo, evoluindo, evoluindo. E a gente vem aqui para passar as novidades para vocês, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar um like para nós. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares. E se você não for inscrito no nosso canal, não perca a oportunidade de se inscrever, tá bom? Grande abraço. Espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.